As ruas já estão sinalizadas. As marcações foram pintadas no asfalto. Em algumas, até o número de identificação da vaga já foi colocado. O sistema da Zona Azul deve começar a funcionar dia 15 de janeiro no bairro Vieira Alves. A medida causa a divergência de opiniões. É difícil. Se não houver um acompanhamento muito seguro, não vai adiantar, porque nós temos a mania de parar em lugar errado. Três meses um problema no nosso prédio, nós estamos com o carro na rua. Se puser a Zona Azul, nós vamos para onde? Tem uma medida que está dando certo lá pelo centro, que era uma zona bastante comprometida com o trânsito, atrapalhava as pessoas que iam lá para o centro. Eu acho que é uma boa, acho que vale a pena tentar. Se não der certo, retiro. O sistema funciona com o rodízio de veículos por vaga. Cada motorista pode pagar para permanecer por até três horas num local. A Zona Azul já funciona no centro de Manaus e agora avança para um novo bairro. O objetivo da medida é democratizar o acesso dos veículos às vagas. Mas a medida preocupa proprietários de estabelecimentos comerciais. O dono dessa peixaria acha que a Zona Azul vai espantar os clientes. Eu acho que vai dar problema, como é que a pessoa vai estacionar, fica preocupada para estacionar. Aí tem de pagar, não sabe nem como é que funciona esse negócio aí. As vagas tudo aí, o pessoal não para para comer, entendeu? Outra modificação para melhorar o trânsito no Vieira Alves é o sistema binário. As ruas paralelas agora são de mão única. Assim, o trânsito flui melhor e ainda diminui a probabilidade de acidentes. Para orientar os motoristas, placas de sinalização mostram o sentido permitido da rua.